A PEC dos precatórios aprovada ontem tem dois componentes. Primeiro, a mudança do índice de correção do teto dos gastos, abrindo um espaço de R$ 39 bilhões nas despesas. Segundo, o calote dos precatórios adicionando mais R$ 44 milhões. Em total, as estimativas variam entre R$ 83 bilhões e R$ 95 bilhões para o ano que vem e outros R$ 15 bilhões para este ano. Assim serão gerados os recursos necessários para o novo Auxílio Brasil e a ampliação do número de beneficiários de R$ 14 bilhões para R$ 17 bilhões e aumenta em mais de 100% no valor do benefício, atingindo os R$ 400 bilhões. O Bolsonaro já anunciou o Bolsa Comunhão Nido também, de outros R$ 400 bilhões a serem pagos neste ano e ainda vão sobrar recursos também para as emendas parlamentares. Resumo da obra, pode rasgar todas as pesquisas eleitorais. O Senado embralhou. Só depois de março vai dar para medir o impacto desse pacote do Bolsonaro. Ele está querendo comprar a vota para poder se eleger. O eleitor do andar de baixo não é ideológico nem lulista. Ele é subornavo e dobrar o Bolsa terá um impacto imenso. Só lembrar da alta popularidade do Bolsonaro nos tempos do auxílio emergencial de R$ 600. E mais, o adicional é provisório. O Bolsonaro vai vender que se for eleito para não terá o benefício. Foi por isso que o Sapo Cochudo mandou que por ele levá-lo até R$ 600 de benefício. E para completar o pacote eleitoreiro populista do Bolsonaro, deverá aumentar a pressão para a aprovação e da indicação do terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Se os faria-limbers se frustraram com a farsa do posto Ipiranga, santo protetor do teto, das reformas e das privatizações, o drama da classe média é pior. Assiste a inflação da cesta básica superior a 16% em 12 meses, a gasolina está nas alturas, o dólar indo para os R$ 6,00 e já tem gente apostando em uma Selic nos 10% ao ano. O tiozão bolsonarista tomou a tríplice chifrada, a demissão do Moro, o fim do discurso da anticorrupção, assistiu o casamento do Bolsonaro com o Centrão e o fracasso do posto Ipiranga, o gênio da economia. E há uma dimensão psicológica importante, a classe média está entre o inacessível andar de cima e a proximidade do andar de baixo, sabe? Que ela é quem vai pagar pelo bolsa turbinado, né? Ela é quem perdeu as vagas nas universidades públicas, ela é quem pagou os direitos trabalhistas conquistados pelas empregadas e teve que dividir os espaços exclusivos. O Antilu, filho da anticorrupção da Lava Jato, é que o sapo barbudo representou a redução do muro, né? Socializando os bailioportos. Nos números do Thomas Piketty, houve concentração de renda no andar de cima nos anos Lula, né? Houve um aumento da desigualdade, né? A ascensão das classes CDI, foi as expensas da classe média, quem se fodeu foi a classe média, ela que sempre se foge, né? Por isso que ela ficou puta e foi para as ruas. E o Bolsonaro vai repetir esse pesadelo acabando com a classe média também, né? E não mexendo no andar de cima. Ninguém tem coragem de mexer no andar de cima, quem se fode sempre é a classe média. Fica aí, minha pergunta, por que o Guedes deixou a boiada passar? É simples, depois da revelação da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, pelos Pandora Papers, nosso posto de piranga foi convocado pela Câmara para poder explicar o embrólio aí, isso com os votos do Bravo Centrão, né? Semana passada o bonitão sumiu em Nova York e não deu as caras. E agora a convocação foi transformada em um depoimento para a Comissão de Finanças da Câmara. Foi ser um bate-papo entre amigos graças ao companheiro Lira, né? Ali ninguém narga a mão de ninguém. Vai todo mundo morrer abraçado, se protegendo. Passa na vista, bebês. Até a próxima.